Música Uma rádio comunitária tem uma importância para o bairro, para a cidade, então ela está a serviço dessa comunidade. A Rádio Campeche é do Campeche, presta serviço ao Campeche. A comunidade tem que vir participar, para dizer o tipo de rádio que ela quer, né, e ocupar esse espaço, né, para mais coisas acontecer aqui, arte, cultura, alimentação, informação. Aqui há informação, aqui há troca de informação, aqui há resgate de informação, e há saberes também que já existiam antes, então a gente estava só atualizando os saberes. Ao fazer o Rio Construção, o projeto do Rio Construção na Rádio, a gente resgatou esses saberes, e as pessoas trouxeram essa informação para a gente. Música O nosso estúdio está quase concluído, né, é um sonho de várias treinadorias, que na nossa foi possível, pela coletividade que passou, pela comunidade, e pelos coletivos que aqui passaram e nos incentivaram a cada momento, a cada final de semana, né, foi nos incentivando a ter uma confusão. Cada vez mais, eu acho que a rádio, além do espaço que eu sou um sonho cordial, que é uma voz, na verdade, ela está sendo um espaço de produção, um espaço pedagógico. Seja os cantinheiros, seja uma parede toda resplingada para virar arte, seja a forma que foi feita, o estúdio, tudo inédito, tudo muito adaptado ao nosso solo, ao nosso pessoal, ao nosso tempo, aos nossos recursos. Foi a escolha da técnica de construção. Muitas pessoas vinham com curiosidades, muitas pessoas vinham para aprender. Então, o que teve, o que teve aqui, que juntou a própria curiosidade, né, das pessoas, dos nativos que apareceram por aqui, resgatando uma história do próprio bairro, que era o Palminho. Então, as primeiras casas que vieram aqui no Campeste, foram aqui. Então, esse resgate, dessa construção, uma construção, foi um aprendizado para o bairro e para as questões que passaram por aqui. Todo dia que eu vim para cá, eu aprendo a oportunidade. E aí, eu como professora, como pedagoga, eu sempre olhava como a gente trocar informação. Então, aqui aconteceu, aconteceram várias coisas e que vários conceitos foram impregnados. Esse espaço todo de construção de conhecimento, ele foi vivido. Ele não foi só falado, experienciado, ele foi vivido por cada pessoa. Vários assuntos que, simultaneamente, a nossa vida, que estavam acontecendo com a gente, as transformações que estavam acontecendo na nossa vida, o que o construído estava acontecendo e na vida das pessoas também. A Rádio sempre teve um ambiente muito acolhedor, assim. Então, a gente ajuda na questão da alimentação, a gente agra para quem trabalha, e sempre priorizou a alimentação vegetariana. Cria esse ambiente acolhedor, para quem tem família, para as crianças, para o próprio pessoal que está trabalhando. Nós temos que agradecer a todos os coletivos que passaram pela Rádio Comunitária Campoeste. E foi muito importante essas atividades que a gente teve aqui, porque reviveu, na verdade, e tornou mais viva a Rádio Comunitária nesses últimos tempos.